Trancoso TV, aqui nessa cobertura hoje foi um dia excelente, de muitas informações a respeito do nosso mangue e dessa construção que está sendo feita aqui, e nós estamos aqui com o Robinho, representante da Associação dos Pescadores de Trancoso Presidente geral da Associação de Pescadores Houve algum efeito durante esse diálogo aí? O que a gente notou foi um Ministério Público imparcial, que é muito bom Eles não divulgaram nada, até porque não pode ir antes do laudo, mas ficou constatado o crime de elevação de área alagada Aterros, a construção é monstruosa, onde eles têm as demarcações, a gente nota que a Maré jogou até as demarcações dele Foi constatado também mulusco, guaiamum, mortos, a gente conseguiu registrar isso aí E o crime está constatado, não tem como dizer que não há crime Desmatamento de mangue, uma série de situações que eu acredito que o Ministério Público vá sim apontar esses crimes Da melhor forma possível, de uma forma técnica A gente vê os olhos nus, mas nós não temos a capacidade técnica de afirmar Mas o que a gente viu foi molusco morto, desmatamento, aterro, elevação de aterro E uma série de situações que ao nosso ver, como leigo, mostra que é um crime ambiental Robinho, eu quero te fazer uma pergunta aqui muito importante Do mangue ali, mostrado que tem aquela mata ali do mangue Quanto a gente mais ou menos perdeu de mangue depois da construção ali de aterros? Olha, considerando o tamanho da área deles, a gente perdeu mais de 60% do mangue O nosso mangue está todo cercado Quando eu falo, existe uma parte que foi aterrada Existe uma parte que não deixa de ser crime, que foi cercada Então, a população não vai mais poder se utilizar E os bichos que ali vivem, eles não têm mais aquele livre acesso que tinha antes da cerca Então, eu acredito que tanto foi crime no aterrar o mangue, como também no cercar Então, aí a gente pode ver que é um crime fora do comum, né? Foge dos padrões trancoso, né? Foge daquilo que nós precisamos Foge da realidade e foge de tudo aquilo que a população espera, né? Que é a preservação Existem outros fatores também que precisam de uma comissão para estar avaliando Que não é só essa invasão Tem outros fatores que vêm deixando o nosso mangue poluído Existe também muito lixo por parte de usuários, né? Que é uma coisa muito triste Que a pessoa vem e utiliza E de levar o seu lixo, não Então, englobando tudo aí, tem muita coisa a ser feita Tem muita coisa a ser cobrada A comunidade de Trancoso pode esperar alguma informação mais elevada dessa situação? Sim, o Ministério Público tem de disponibilizar o parecer técnico deles Eles que são técnicos, eles vieram para isso Que já é uma coisa muito importante Ele deslocar uma equipe de Brasília para poder vir fazer esse trabalho E ele vai ter de qualquer forma O Ministério Público tem de provocar a população no aspecto do laudo deles Ele tem de apresentar um laudo para a gente E isso nós vamos cobrar Robinho, muito obrigado por essa entrevista E tem muita coisa aí que pode acontecer